Esse é o Rogério da Camisaria Tex. Olha, sempre foi exigente, certo Rogério? Muito exigente. Aí ele falou assim, eu não gostei dessa camisa, eu vou produzir a minha própria camisa, ó. Deu nisso. Olha a variedade que você encontra na Camisaria Tex, o preço mais do que especial, porque ele fabrica... Bom, o tecido, não precisa nem falar que é o melhor. É o último que saiu na tecelagem, a gente coloca na loja. A novidade do mercado. Me mostra a tua camisa mais cara. A mais cara da loja? É. Essa camisa aqui. Essa é a mais cara. É uma camisa de sarja, feita pinturada, com dois bolsos, todinha em três agulhas, uma costura. Olha que camisa linda. É. É a camisa mais cara da loja. Quanto custa? Custa R$16,90. Está vendo? R$16,90. E olha só a variedade de cores que você encontra aqui. Bom, tecidos infinitos. Tem muita coisa legal. Olha cada estampa diferente, bonita. A gente trabalha com tricoline em fio 40, tá? A 41, que é a melhor tricoline leve para o verão de mercado. Super levinho, super gostoso, né? Super levinho, gostoso. Feminino, você tem também, Rogério? Tem feminino também. Tem camisete feminino, que é uma coisa que está em alta moda agora. Ó. Coletinho. Olha que gracinha, gente. Quanto custa esse coletinho? Com manguinha também. R$11,90 qualquer uma das duas peças. R$11,90, gente. É preço de fábrica isso aí. Você tem, por exemplo, lisa? Lisa, nós temos lisa também. Temos camisa social lisa. Mostra uma social lisa. Olha aqui, ó. Manga longa. Olha que bonita essa camisa, gente. R$13,90. 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 Está vendo, ó? Então você vai ter... Isso não tenha dúvida. Você chega aqui, você pode ver, costura, tudo, tudo perfeito da camisaria Tex. E essa variedade você encontra aqui na loja da Rui Marés, número 100. É só você conhecer e, claro, aproveitar. Tem muita coisa legal. Sabe aquela camisa que você fala assim? É bonita para trabalhar, para passear, para namorar? Encontra aqui. Certo? Olha, de segunda a sexta das 10h19, sábado tem um plantão até as 20h e domingo até as 18h. Rui Marés, número 100. Qual que é o telefone aqui, Rogério? 542-5257. Não tem como errar. Fica ao lado do shopping Ibirapuera. Certo? Do ladinho, ô shopping aqui. Eu estou vendo o shopping da minha vitrine. Atravessa a rua e vem para a camisa. Do lado. Do ladinho, ô shopping.